Olá a todos, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o download e a instalação dos arquivos necessários para executar o .seculum4, software de tratamento de ponto. Primeira coisa, em qualquer navegador de internet, vocês vão acessar o seguinte endereço www.seculum12l.com.br A página não mudará, simplesmente aparecerá a opção de escolher o local de download. Coloque no local de face de identificação, posteriormente clique em salvar. Repare que ele estará fazendo o download aqui embaixo. O próximo é o mesmo esquema www.seculum.com.br barra ponto 4, barra ponto, com P maiúsculo, sec 4, traço setup.exe. novamente escolha o local de face de identificação, clique em salvar. O próximo é o pacote de comunicação. Provavelmente seu relógio é o Prisma, Superfácil ou Advanced. Vamos prosseguir com o mesmo endereço. at-prisma.exe at-prisma. Novamente. Por garantia, podemos baixar, já de imediato, uma correção pros relatórios. ad-rel.exe Em alguns computadores não é possível, pra instalação básica, visualizar e imprimir os relatórios cartão de ponto. Então este pacotezinho serve pra poder resolver esse problema. Em qualquer caso, se for numa máquina com a instalação oficial ou se for uma máquina de atalho, primeira coisa, devemos instalar os DLLs. executar, executar, o processo é simples, ok, avançar, instalar, e concluir. No caso das DLLs não temos como selecionar caminho nem nada, elas vão pro local correto onde devem ser instaladas. O próximo passo é instalar o ponto século 14, que esse pacote é referente ao programa em si. executar, ok, avançar, é necessário aceitar os termos, se quiser ler pode ler, avançar, avançar, deixaremos marcada a opção novo sistema, nessa primeira instalação onde será a base de dados, clicaremos em avançar, poderemos clicar em configuração avançada, avançar, havendo necessidade poderemos trocar o caminho de instalação. avançar, não é aconselhável, mas se tiver um conhecimento avançado em informática poderá trocar. Avançar, podemos deixar essa única opção marcada, onde criará um ícone na área de trabalho, para facilitar a localização mais tarde. Avançar e posteriormente instalar. O processo é relativamente rápido. Nesta opção, utilizaremos a opção mais básica possível, que é para uma quantidade razoável de usuários. Se você possuir até 600 usuários, você poderá usar essa opção. Clique nessa lista suspensa, escolha a opção Microsoft Access e simplesmente iniciar. Esse processo está criando um banco de dados, onde todas as informações referentes aos funcionários, aos horários, todos os registros de pontos que forem coletados do relógio serão armazenados. Feito isso, basta clicar em concluir. O próximo passo é o pacote de comunicação. Esse pacote providenciará o acesso a um relógio de ponto através do programa. Esse pacote promove a integração. Executar. Avançar. Ok. Avançar. Aqui podemos deixar o ponto século em quadro. Avançar. Instalar. Concluir. Ele pergunta se você está usando algum hamster. Hamster. Hamster é o dispositivo usado conectado diretamente ao computador para cadastro de biometria. No nosso caso, não utilizaremos nenhum. Nossa biometria será cadastrada diretamente no relógio. Ok. E por último, por garantia, instalaremos a atualização de relatórios. Executar. Avançar. Avançar. Aceitar a licença. O caminho é muito aconselhável manter este. Avançar. Não necessitamos desmarcar nenhuma das opções. Avançar. Avançar. Avançar novamente. E instalar. Avançar. E concluir. Pronto. Este é o passo. Estes são os passos para a instalação do ponto século 4. Espero que tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, envie-nos um e-mail. Não. Não. De oxidation. Para há.